o alfinha oi e aí minha filha que toma de conta que eu vou ligar viu vou pegar uma água lá que ela aqui da veladeira tá bom viu oi 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 eu já cheguei no não está tendo água não cadê meu teclataque? rapaz, ela corre e disse que pegou e disse que era para mim tomar mas aquela desata já pegou foi ele que foi o gorrito aqui foi ele ali e tu deixou ele pegar, não era para deixar aquela miséria não, rapaz não, que coisa que tu falou aquela miséria, falou para mim não rapaz eu vou atrás dele naquela miséria agora ele saiu daqui a farroda mas ele disse que pegou esse teclataque mesmo ele disse que foi a rebota da lona lá no rincuço não sabe tocar nem jumenta, se tiver com o cabrecho quanto mais uma caveira aquela mas não estou dizendo que estou molo mesmo agora eu quero fazer menino dá fim minhas coisas é doido rapaz, eu vou ter que ir atrás daquela miséria mas agora não estou dizendo que estou molo mesmo um negócio desse ai se ele der fim minhas vamos colocar aquele teclado e eles vão ver o gorro aí com ele oxi como é que pode agora quer dizer que minha corra agora virou porra de chacota é sou menino não, rapaz você acha que eu cheguei e pegar a minha corra não vai ver a miséria, olha aí oxi rapaz tem que vir com uma barata ele vai ver o que meu Deus tira aí quem vai dar um arco você pega esse teclado eu não falei com o rancos você, e tu falou com porra de ninguém rapaz ta está morrendo a besta começa a sair pegar as coisas dos outros para dar um homem e trazem meu teclado para ralo e o pelo teclado, quer dele rapaz vai adinho vai adinho rapaz assim, não toca nem assim não Bota aqueles bichos ali do lado e ele assim, não? Oi, e o que aconteceu com o pé no teclado? Fala a verdade logo! Eu falo ou tu falo? Fala a verdade, papai! Fala, papai! É melhor eu falar! Ah, tu falo? Não, eu falo tu falo! Rapaz! Mas rapaz, e o que aconteceu com o pé no teclado? Tu falo, tu falo! Não, mas tu falo! Eu falo ou tu falo? Eu falo ou tu falo? Eu falo ou tu falo? Nós estávamos e aí chegou um doidinho. Aí disse, aí nós estávamos lá, né? Tocando de boa. Aí chegou o doidinho. Aí disse, não, pô! Está errado! Nem é assim, não! Aí, aí... Aí... Juntinha pegou e disse, não! A porra explica para lá o que nós estamos falando. Aí ele falou. Esse bicho aqui tem que jogar no mato, tem que botar o teclado, do jeito, tem que começar a tocar. Não! Aí começou pisando nas tecladas assim. Você não lembra de pegar as cores sem permissão, rapaz? Você não tem jeito, não, viu? Eu vou olhar. Se esse teclado está funcionando daqui a pouco, viu? Se esse teclado não tem funcionando, nós vamos pagar eles, viu? Aí está pensando que aí é a chave do chão, né? Como é que eu saldo aqui? Eu saldo aqui e deixei minha... 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 Vocês vêm e... Pega o teclado para levar, rapaz! Se acontecer isso aqui de novo. Eu vou ficar aí com vocês, viu? Bora! Somos daqui, vai! Vocês dois, vai! Vai, 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 vai! Bora! Bora, meu irmão! E vocês vão apagar o pé, filho! Não! 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 Deixa aí o teclado! Estava quebrado não, velho! Pelo amor de Deus, rapaz! Bora, bora, bora! Bora daqui, calma! Bora, bora! Eu quero é o pé do meu teclado, mano! Não! Não! Botei tom de... Fala aí! Cacete de bora! Tu sabe tocar caceta de nada, rapaz! Fala aí, irmão! 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 Tu também! Fala aí! Fala aí, irmão! Fala aí, irmão! Fala aí! Vocês saem os doido para mim! Para mim! Fala aí, irmão!